Esse módulo versará sobre plastos e fotossíntese Gente, quando a gente pensa em plástico, a gente pensa logo em cloroplasto Porque de fato o cloroplasto é o principal Então quando começar a falar de fotossíntese, só vai sair cloroplasto, cloroplasto, cloroplasto Mas na verdade, existem dois tipos diferentes de plastos As plantas possuem cromoplastos, que são plastos coloridos Que guardam pigmentos, pigmentos que absorvem a luz E utilizam essa energia luminosa para a fabricação do alimento da planta Através da fotossíntese E aí sim, entre os cromoplastos, os cloroplastos são os mais importantes Aqueles que possuem a clorofila como pigmento principal Agora existem também plastos amarelados, alaranjados, avermelhados Avermelhados como os eritroplastos, alaranjados como os xantoplastos Então repare que cloroplasto acaba sendo uma generalização Que o termo mais correto seria plastos ou cromoplastos Para os plastos que são coloridos, que são fotossintetizantes Agora, além dos cromoplastos, ainda há os leucoplastos Que são os plastos brancos Que se são brancos, não têm pigmentos E que se não têm pigmentos, não fazem fotossíntese Os leucoplastos são plastos de reserva Como os amiloplastos, que armazenam amido Como os proteoplastos, que armazenam proteínas Como os elanoplastos ou oleoplastos, que armazenam lipídios Então repare que existem plastos também de armazenamento Existem plastos que não são plastos fotossintetizantes Como é que é a cara de um plástico? Vamos pegar aqui o cloroplástico, que é o principal E vamos analisar as suas estruturas Da mesma forma que há metacôndria Os plastos possuem uma membrana dupla Uma membrana externa lisa E uma membrana interna Que forma lamelas, tudo bem? Aqui nessa meiuca Da mesma forma que a mitocondria Tem a matriz mitocondrial Aqui nessa meiuca O plástico tem o estroma Estroma, que será importante no processo de fotossíntese Que já já a gente vai ver Aqui nesse estroma Estão presentes ribossomos 70S E o DNA circular Os ribossomos 70S O DNA circular A capacidade de auto-publicação Indicam que mitocôndrias e plastos Sejam bactérias associadas à célula eucariontes É a hipótese endossimbiótica Da origem de mitocôndria e cloroplástico Sendo que a associação das mitocôndrias Ela ocorreu primeiro do que a dos cloroplastos Uma vez que as mitocôndrias Estão presentes em todos os reinos eucariontes Enquanto que os cloroplastos Somente na ramificação Que originou os protoctistas Podes sintetizantes E o reino planta Então primeiro houve a associação das mitocôndrias Secundariamente a dos cloroplastos As células eucariontes E por fim, gente Você pode observar aqui Várias bolsinhas Várias bolsinhas Ricas em pigmentos Que serão responsáveis pela absorção da luz Na fotossíntese Essas bolsinhas Cada bolsinha É um tilacóide Então cada bolsinha É um tilacóide Só que esses tilacóides Se organizam em pilhas Que formam Os grano E o conjunto de grano Forma os chamados Grana Isso aqui vem do latim Então o tilacóide Grano Grana Ali vai ser Onde você vai encontrar A clorofila Ou experimentos Onde a planta Converterá A energia luminosa Em energia química Então Essa aqui é a visão geral Do clorofila Onde eu chamo a atenção Para tilacóide E grano E para estroma Porque conforme nós veremos Já já Nessa região dos tilacóides Dos grano Como ocorre nos pigmentos Nós encontramos a fase Fotoquímica Da fotossíntese Enquanto que nessa região Nós encontramos A fase enzimática Que era chamada De fase escura Do processo fotossintetizante Fase fotoquímica Fase enzimática Que já já A gente vai ver Uma vez que a gente Começa agora A falar do processo De fotossíntese Que já já já